No Bloxfruits existem vários tipos de fruta, desde aquilo que é uma fruta comum, e diga-se de passagem a pior fruta do jogo, até mesmo a fruta mais cara de todas, que é uma mítica, a leoparde, que cara, até hoje eu ainda nem experimentei e nem sei como é o gosto dessa fruta. Mas hoje eu estou aqui pra comer a fruta mais irritante do Bloxfruits e eu posso provar. Eu estou falando nada mais, nada menos do que esta fruta. Mano, João, por que você tá falando que a Dragon é a fruta mais irritante do jogo? E mano, eu posso provar pra vocês, então deixa aquele like e vamos simbora, porque ó, nesse exato momento a gente vai comer a nossa Dragon. Não sou o Bob, eu tenho ela comprada com Robux, vou comer ela, vou nada. Obviamente, né rapaziada, eu não vou simplesmente acabar comendo uma fruta, sendo que eu posso ajudar alguém, algum inscrito aí, tipo, trocando ela. E mano, sendo que eu tenho ela comprada com Robux, diga-se de passagem, eu tenho a minha Dragon desbloqueada no máximo, vamos dizer assim, né? Ela precisa de 600 de maestria, eu tenho 600 de maestria, tanto que caso você não saiba, ela tem uma transformação cujo, né, cada transformação é determinada a cada masteria, né? Vou começar a falar certo, senão vou começar a falar masteria até o final do vídeo. E por que que a Dragon é uma das frutas mais irritantes aqui do Bloxfruits? Primeiramente, a sua raridade, né? Bem difícil de encontrar ela, eu inclusive até hoje nunca peguei ela, tipo, eu tenho ela ali, né? Mas eu comprando na loja aleatória e vindo, eu nunca tive. Essa Dragon que tem aí foi tipo assim, gente que pegou, ah, não tô com o inventário cheio e acabou dando pra mim, né? Então, mas eu até hoje nunca peguei uma Dragon, tipo, nunca fui ali na loja aleatória e puff, Dragon, até agora só desse outro jeito. Então, além da raridade dela, o preço e também uma das coisas, né, que tipo assim, a Dragon, sinceramente, ela é uma das frutas mais complicadas de você upar, né? Primeiramente, você tem cinco habilidades, né? Uma é a locomoção, mas enfim, vamos pela primeira parte. O primeiro ataque dela é essa onda de calor, que é tipo um sopro do dragão, mas olha a velocidade que isso aqui demora pra voltar. Tá? Imagina você, tipo assim, level baixo. Mano, level baixo, esquece de pegar uma Dragon. Sinceramente, você, desde o segundo mundo, só vale a pena usar a Dragon no terceiro mundo, tá? Por quê? Porque no segundo mundo você não tá com tantos pontos em fruta, né? Tipo, se você for upar divididinho certinho, você não vai tá com tantos pontos em frutas, então não acaba tanto valendo a pena você acabar gastando a Dragon ali, sendo que a Dragon, ela é a fruta que, vamos dizer assim, uma das melhores pra você tirar o PVP e você já vai entender o porquê. Então, a primeira habilidade é a garra do dragão, ó, a onda de calor. Depois você vai ganhar esta mobilidade aqui, que é um voo simples, né? Mas é um voo, então, com 75 de maestria. E aí, só com 150 de maestria, você vai ganhar o próximo ataque, que é a garra dracônica. Então, você dá esse, né? E além de tudo, o que é mais legal, eu gosto bastante desse ataque, ele deixa o inimigo pegando fogo. Então, isso que é uma coisa que ajuda bastante. Então, tipo, aqui você já começa a ser digno, né? Tipo, começa pelo menos, ó, o que que você faz? Você usa um raio desse, né? Aí tu vem já no inimigo, já dá um desse, e daí ele vai ficar pegando fogo. Tá vendo que o dano tá subindo? Por quê? Porque ele tá pegando fogo e isso dá muito dano. E nesse tempo, aí tu já tem o raio. Então, tipo assim, mano, mas olha a demora que é pra poder você ficar usando. Então, imagina, tipo, você não usar o estilo de luta, vamos supor que você priorizou o dano na sua fruta, e você não pode usar o estilo de luta, e você tem que ficar fazendo isso aqui. Isso também, que eu tô usando um NPC, tipo assim, level mais baixo, né? Porque esse NPC aqui, ele é 1775, e eu tô 2400. Então, aí você já começa a começar a pensar um pouquinho mais na Situation, Situation Infimil. Depois de ter isso, aí sim, a gente começa a falar. Por quê? Você tem o Z aqui, que dá esse gritão, que dá 3300 de dano. Agora aqui, você tem esse ataque que deixa pegando fogo, e além de tudo, você tem a rajada flamejante, que é o ataque mais apelão da Dragon disparado, mano. Mais apelão. Olha isso, com três ataques, a gente já conseguiu tirar 13000 de dano. Lembrando que a Dragon, ela não é a fruta que dá mais dano do jogo. Ela sim dá muito dano, mas ela não é a fruta que dá mais dano no jogo. E daí, a gente chega na maestria 350, a maestria mais desejada por todos, que é quando você consegue tomar a forma de dragão. Você consegue virar um dragão, e aí os seus ataques mudam. Então, você tem o Z, que dá esse gritão aqui. Você tem o X, que já é um outro tipo de grito, deixa pegando fogo também. E você tem a rajada flamejante, que é diferente, né? Tipo, ela pega mais aleatório, você não controla onde você quer disparar. Também, eu tô com uma agulha pra cima. Não tem como, ela só simplesmente, né? Ali, e se eu não me engano, quando você está na forma de dragão, você ganha uma resistência a dano. Tipo, como se fosse uma Buda, mas não chega a ser uma Buda. Pra ser mais exato, quando você se transforma, quer ver? Que é a transformação. Eita, peraí, que o bicho aqui tá no batendo. Ai, perdeu a noção do perigo. Tomou ali e perdeu o rumo de casa. Quando você tá transformado, você ganha 62,5% de resistência a danos e todos os ataques. Então, tipo, tudo que você receber de dano ali, você vai ter essa porcentagem. Lembrando que ainda tem o haki do armamento, que, né? Não muda nada na aparência do dragão, mas você pode acabar ali aumentando aí a sua resistência. Então, assim, é muito bom, mas, né, mano? Aí entra... João, até agora eu não achei nada irritante. Mas, né? Tipo, até de boa. Opa, a gente vai e tal. Beleza. Se você acha que é até de boa, então vamos lá, mano. Antes de fazer o que o pessoal... O que deixa o pessoal irritado, vamos lá. Primeiramente, aqui atrás da Ilha da Tartaruga, tem essas cores aqui que é onde você consegue passar. Então, você consegue pegar a cor verde do dragon, a azul e a vermelha. Depois disso, você consegue as desbloqueadas, que são a roxa, a laranja, a roxa, a marrom, a amarela, a branca e, por último, essa daqui que não tá dando pra ver direito porque tá à noite, mas estamos falando da black, que ela você consegue com 600 de maestria. Então, pra você entender melhor, a verde é de graça, a laranja... A verde, a azul e a vermelha são o que você consegue pegar com zero de graça, não, né? Zero de maestria. Então, tipo assim, se você quiser vir aqui, você pode vir e pode trocar a cor. Só que vai trocar a cor apenas da asa, tá? Então, tipo assim, só depois do 350 que você consegue transformar, você consegue, aí sim, ver o dragão completo e também mudar a cor do dragão completo. Então, 100 de maestria é o laranja, 200 de maestria é o roxo, 300 de maestria é o marrom, 400 de maestria é o amarelo, 500 de maestria é o branco e 600 é o preto, né? Que é a cor final aí que, mano, é bem difícil de pegar esses 600 de maestria. Olha que eu tenho o dobro de maestria. E, mano, vamos voltar... Olha isso daqui. Não, eu vou me transformar e vou chegar agora na parte, né? Que isso é o que irrita os jogadores, porque todo mundo que pega a dragão pega com um único intuito. Tirar a PVP. Então, mano, imagina. Imagina você batalhando contra... Isso que irrita muitas pessoas. Imagina, ó. Isso daqui é só os ataques usuais que a gente vai estar usando sem estar transformado. Então, tipo, simplesmente ranquei esse dano aqui. Beleza. E, ó, simplesmente não tem, ó. Se você vai tirar um PVP, você fica aqui, ó, usando o estilo de luta, né? Vamos supor que você fica usando o estilo de luta. E, mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. E, além de tudo, a dragon, ela é uma fruta que ela dá muito CC, mano. Ela, tipo assim, ela é muito chata. E, mano, olha isso, velho. Eu toda hora tô jogando o boss pra trás. E, ó, vou usar esse daqui, ó. Pronto. Bateu nele ali. E aí, você pode fazer o que é o legal. Se transformar. Que no PVP a pessoa até consegue te acertar. Mas, por exemplo, o NPC, ele já não vai conseguir te acertar. E é muito chato, mano, você acertar alguém de dragon transformado. É muito, muito chato. Mas, às vezes, o pessoal acaba nem se transformando tanto. Por quê? Porque quando você se transforma, você não consegue usar o estilo de luta. Eu não consigo usar o estilo de luta, tá vendo? Então, é melhor você, às vezes, se destransformar e ficar apenas aqui. Mas, o que eu tô querendo dizer é, mano, essa é a fruta que muita gente chama de fruta spammer. Por quê? Porque você só, literalmente, spama. E todo mundo que perde PVP pra uma dragon fala, Ai, você é spammer. Mas, gente, isso é a coisa da fruta. E por isso que irrita muita gente. Porque, tipo assim, mano, eu tô brincando aqui com o elefante. E é basicamente, como as habilidades da dragon dão muito stun, quando você tá batalhando, ó, isso daqui, você não consegue se mexer. A única coisa que você consegue fazer é dar um TP, né? Ó, o Z te joga pra longe. Olha isso daqui, jogou pra longe. O X, você fica caído depois que você toma o X, né? Ó, você pode jogar o G de novo, jogar longe. O C, mesmo que você tente esquivar, o primeiro ataque já dá muito dano, ó, tá vendo? Bem rapidinho já deu. Porque, tipo assim, pô, se desse o mesmo dano desde o primeiro ataque, esse ataque ia ser insuportável. Porque você ia simplesmente conseguir fazer isso muito rápido, ó. Acabou os ataques da dragon, tu vem, ó. Estilo de luto. Estilo de luto. Estilo de luto aqui, ó. Aí, beleza, já recuperou. Tu já spam aqui de novo, ó. Mano, olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. É insuportavelmente chato. Tipo, já foi, elefante. Tipo, você já foi. Cara, é muito insuportável você batalhar contra uma dragon. Não dá, mano. Ela é muito irritante. E é por isso que ela se tornou a fruta mais irritante de todas. Não tem como. Se você ganhar do PVP de alguém, alguém vai falar que você ganhou porque você tá de dragon e que você é um spammer. Ou vão falar que é muito fácil. Porque, mano, quando você tira PVP, você sabe que é muito fácil você... Tipo assim, o que você precisa fazer é mais acertar habilidades. E, tipo assim, as habilidades você consegue dar dragon acertar com mais facilidade. Porque, por exemplo, o Z, se eu jogar aqui, ó. Já pega no cara, tá vendo? O range é muito grande. O C, se você errou, você faz assim, ó. Ah, o cara foi ali pra trás. Você já puxa aqui, ó. E olha o dano que isso aqui dá. Então, tipo assim, se você errou, mano, você corrige muito fácil. Então, tipo assim, mano. Você não precisa de muita habilidade pra... E é por isso que muita gente que tira PVP acaba ficando pistola simplesmente com a dragon. E assim, tornando-se a fruta mais irritante do Bloxfruits.